E assim ela se for, nem de mim se despedir Rocha luna vai sumir, e se ela vai magoar Eu nem sei o que tem ação Eu nem sei o que tem ação Rocha luna sem querer Tu aumentas minha dor Essas águas tão serenas vai levando meu amor Rocha luna sem querer Tu aumentas minha dor Essas águas tão...